O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental de Mato Grosso é parceiro do projeto que incentiva moradores de Cuiabá a fazerem adequações para a interligação da rede de esgoto. Quem explica é a repórter Fernanda Fernandes. Apesar de haver a obrigatoriedade para que as redes particulares de esgoto sejam interligadas à caixa coletora da concessionária de água e esgoto de Cuiabá, menos de 50% dos imóveis da capital, localizados em regiões com cobertura sanitária, fizeram essa adequação. Cenário que traz impactos ambientais negativos, uma vez que somente com essa ligação da tubulação interna com a rede coletora é que é possível fazer a coleta e o tratamento adequados dos resíduos para a posterior devolução à natureza. E foi para buscar maior adesão da população e evitar novos processos judiciais é que o Judiciário de Mato Grosso se reuniu com representantes dos órgãos envolvidos. Esse foi o segundo encontro sugerido e intermediado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em Matéria Ambiental de Cuiabá e que integrou a Semana Nacional da Conciliação, campanha do CNJ que estimula o uso dos meios consensuais de solução de litígio. Na reunião, em que também esteve presente o Nupemec, foram definidos os detalhes para a elaboração de um termo de cooperação técnica entre as instituições e a execução de um projeto piloto com 150 moradores. Elas serão convidadas então a uma audiência de conciliação, a participar de uma audiência de conciliação no Sejusca Ambiental onde nós teremos um preposto da concessionária que vai fazer todo o esclarecimento de como que funciona essa interligação vamos explicar a responsabilidade desse munícipe, que a legislação determina que é dever do munícipe fazer essa interligação e havendo o interesse desse munícipe em aderir ao programa, ao projeto, ele vai assinar um termo de acordo onde ele vai ter prazo para cumprimento dessa obrigação. Esse projeto aqui vai melhorar a qualidade de vida ambiental, vai melhorar a saúde pública porque vai ocorrer o tratamento dos efluentes, então o ganho ambiental e a proposta que está sendo abarcada é de extrema importância. Na oportunidade também foi apontada a falta de profissionais capacitados para fazer a conexão das residências com a rede pública por isso foi acertada a realização de uma capacitação gratuita em parceria com o Senai para quem se interessar. Agora até o final do mês a gente vai dar o lançamento desse projeto e dessa capacitação e será aberto para todo o público desde que atendido alguns pré-requisitos básicos que seria mais na função do profissional. Hoje vários imóveis estão em situação irregular e essa falta do esgoto ainda prejudica ainda mais o imóvel e o entorno no bairro. Então o bairro em si vai ganhar muito, os imóveis vão ser valorizados, sabe? Só tem o município, o município só tem a ganhar com esse projeto.